Então agora a gente começou a descer a escada até o chão. O chão. O ground. A pessoa tem a opção de subir de escada se ela quiser, mas tem que ser meio doida para isso. E agora então estamos de volta aqui embaixo da torre. Sim, agora já está bem mais cheio quando a gente chegou. A entrada ali, já tem funcionando aquele elevador lá também, pilar sul. A gente subiu por aquele ali, pilar norte. Tem também aqueles outros, pilar oeste. A gente desceu por aquele ali. Então tá, dá tchau para a torre. Tchau, torre. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.